Música Está no ar a TV Educa e Pozuca, a escola do futuro. A aula de hoje é de História para a Educação de Jovens e Adultos da fase 1. Portanto, é a nossa primeira aula de História. Com o tema As Fases da Vida. E o professor que vai estar com vocês é o professor Sennaval Santana. Sou eu que estou aqui para trazer para vocês esse ensinamento a respeito das fases da vida. Vamos perceber que o que a sequência de fotos na imagem nos mostra. Vamos perceber aqui, primeira foto, a segunda foto e a foto maior que é a pessoa que está segurando as fotos. Perceba que há uma diferenciação de tempos. O que será que a gente pode perceber com isso? Na primeira imagem a gente percebe o que? A criança, que é o momento da infância. A segunda fase é ele já adulto. E a terceira, ele já idoso. Portanto, está aqui retratada as três fases de evolução da vida. Infância, adulto e idoso. Vamos entender um pouquinho mais como é que é essas fases? Você já percebeu que nossa vida vai mudando com o passar do tempo? Se a cada ano a gente faz aniversário, completa ano, portanto a gente aumenta mais um ano de vida. E quais são as mudanças, as diferenças que acontecem com o nosso corpo? Acontece com a nossa mente? Acontece conosco? Percebam aqui no quadro evolutivo que nós vamos o quê? Crescendo e evoluindo. Logo, passamos por algumas fases e todas elas são cheias de histórias para contar. A cada fase a gente tem um aprendizado. Essas fases são, nascemos bebês, depois nos transformamos em crianças, passamos pela adolescência, como todos nós já passamos, pela fase adulta e chegamos na velhice. que é caracterizado a fase do idoso. Portanto, infância, bebê, criança, adolescente, adulta e velhice, que é a parte idosa da vida. Percebendo assim, que a infância é a fase que vai desde o nascimento até os 11 anos de idade. Ela é um período de muita aprendizagem e novidades. Começamos a descobrir o mundo à nossa volta, a falar e a andar. Geralmente, iniciamos os estudos, é onde a gente vai ter o contato com a escola também. Vai começar aí nessa infância. Diferente da educação de jovens e adultos, porque muitos não tiveram os estudos na época da infância, estão tendo agora, já na vida adulta. Já a adolescência, costuma ir dos 12 aos 20 anos de idade. Nessa fase, ocorrem muitas transformações no corpo e na nossa mente. A gente começa a ter os pensamentos. Os pensamentos começam a ter concretude, contextualização. Há o crescimento do corpo e de pelos também pelo corpo. É geralmente nessa fase que as pessoas entram na faculdade e também começam a namorar, né? Que coisa boa, que coisa gostosa que é namorar. Logo, a gente também tem que perceber que essa fase da adolescência, ela vai mudar para a fase adulta, que tem início nos 20 anos de idade. Nessa fase, as pessoas tendem a traçar suas metas e objetivos. Se casam, constroem uma família e tentam organizar o futuro com emprego. É na fase adulta que a gente se programa em relação ao trabalho, à construção de família e a ter filhos. A construir a nossa própria família. Percebemos também que quando sai da adolescência para a fase adulta, é uma transição. Mas quando chega na parte da velhice, ou seja, na vida de um idoso, também chamada de terceira idade, ou melhor, idade, porque algumas pessoas chamam cheguei na terceira idade, ou na melhor idade, porque é na idade maior, experiência. Os cabelos começam a embranquecer, como a gente percebe, né? Aqui já começa e aqui já tem bem mais. A pele se apresenta mais enrugada. Alguns problemas de saúde também podem surgir. Se houver cuidado, durante a vida adulta, teremos uma velhice, ou seja, uma fase idosa com menos problemas de saúde. Revisando a nossa aula, a gente pode perceber que as fases da vida, ela vai tendo a infância, a adolescência, a vida adulta e a velhice, que é a vida do idoso. que cada fase tem suas experiências, suas aprendizagens e que como é gostoso descobrir e aprender. Nesse descobrir, nesse aprender, chega o nosso desafio. Tome nota. Pesquise uma foto da sua infância ou adolescência. Perceba as suas características da época. Descreva por escrito ou em desenho. que características você tinha nessa época que você está nessa foto. Como é que eu era? Como é que eu já tinha naquela idade? Como é que era o meu cabelo? Então, são as características do seu perfil. Faça com atenção e aprenda muito conosco. E até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.